Gente, aqui em Sorocaba foi anunciada hoje uma novidade para quem usa o sistema de vagas rotativas. A ideia é dar um pouquinho mais de agilidade para o motorista que precisa estacionar o carro no centro da cidade, por exemplo. A partir do dia 3 de dezembro, a Zona Azul em Sorocaba também vai poder ser paga através do celular. É assim, o motorista vai baixar o aplicativo da Urbis, responsável por administrar o trânsito na cidade, preencher os dados pessoais, do cartão de crédito e informações sobre o veículo. Depois, basta colocar 15 reais de créditos, o equivalente a 10 horas no estacionamento rotativo. Uma ideia que agrada aos usuários. Eu acho que vai facilitar, né? Ah, porque é mais prático, né? Por aplicativo você consegue resolver bem mais rápido. Aqui mesmo já compra no celular, né? Do que ficar rodando, às vezes tem que descer procurando. Hoje a gente tem que o agente de trânsito permanecer no local, verificar uma vez se está o talão vencido ou não. Vai ter que voltar uma segunda vez. Lá não. Lá ele digita a placa do veículo nesse aplicativo e automaticamente ele tem a informação e ele pode liberar o veículo ou fazer a autuação se estiver irregular. Pelo menos por enquanto, os talões de papel, que custam 1,50 reais, serão mantidos. Os 117 postos de vendas também. Eles estão espalhados pelas áreas próximas da zona de estacionamento. O esquema continua o mesmo. Os veículos só poderão ficar parados nessas áreas por até duas horas. A utilização é obrigatória de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde. Aos finais de semana, das nove da manhã até às uma da tarde. Quem descumprir a lei será multado. Temos que pensar em qualidade e custo. Esse sistema vai ter mais qualidade, mais facilidade para o usuário, mas vai nos permitir maior controle. É lógico, aqueles que estacionarem sem entrar no aplicativo ou sem comprar o papel serão multados. Mas nós nunca queremos multa nenhuma. Nós queremos melhorar a qualidade do serviço. Atualmente, o município conta com duas mil vagas no sistema de estacionamento rotativo. Até o ano que vem, a prefeitura espera dobrar esse número. Por isso é que o celular vai se tornar cada vez mais indispensável. Afinal, os agentes de trânsito vão utilizar este aparelho para fiscalização. Um investimento da prefeitura em um sistema que já custa 60 mil reais. Conforme nós formos aumentando o número de vagas, nós vamos melhorando a tecnologia com fiscalização com leitor óptico. Então, são investimentos que são mais caros, mas ele viabiliza a hora que eu tiver 6 mil vagas de estacionamento na cidade. E se depender da Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade, esta vai ser apenas a primeira grande mudança para democratizar ainda mais o espaço público. O próximo investimento deve ser na fiscalização 100% digital da Zona Azul. Futuramente, nós teremos a fiscalização remota com câmera. Pode ser numa moto, num carro. Ele passa, faz uma leitura. E essa leitura vai para a plataforma e diz, olha, o carro está sem o aplicativo da Zona Azul. Não pagou para estacionar. É assim que vai funcionar. Bom, o aplicativo é compatível com sistemas iOS e Android. O valor da Zona Azul em Sorocaba continua o mesmo. R$ 1,50.